O que é antigo Tem madeira e zico fica muito pouco traço Senhor arquiteto disse com uma certa urgência Carta mais outra antes que desapareça A dita dura que merece conservar Cadeirinha, brancheta, papel branco, dita da gira Desenha, desenha dana, corre, corre, planeta fria Desenha, desenha dana, corre, planeta fria Cadeirinha, brancheta, papel branco, dita da gira Desenha, desenha dana, corre, corre, planeta fria Sentada na rua vai e vem da cidade Salva mais um canto para matar saudade O povo espreita já reconhece bem A senhora artista dana, nossa mãe A senhora artista dana, nossa mãe Um patrimônio que vale a pena Catalogar Olá Amém